Gente, como é que, vocês são de onde? São Paulo São Paulo, como é que é a experiência de andar de charrete? Gostosa Gostosa, dá pra explicar, tem alguma coisa? Qual que é seu nome? Joyce Joyce, e o seu nome, irmão? Onde? Da senhora? Raimunda E dessa neném linda? Hã? Valentina Então gente, fala um pouquinho mais do passeio, o que vocês sentiram, o condutor é bom pra conduzir o charrete? Ele fala todos os pontos, turísticos, para com a gente, todos os lugares, espera, tranquilo E a conduta dele com o animal na pista? Carinhosa Carinhosa, tranquilo Vocês recomendaria esse passeio? Sim Rota 10 Rota 10 A Valentina gostou? Ela gostou Você gostou do cavalinho, Valentina? Gostou? É bom? É, né? Gente, bom aproveito aí, sejam sempre bem-vindos, tá? Um abraço pra vocês, obrigado, viu gente? Tchau Solinha direta, né? Mostrando aqui também o outro lado, né? As pessoas falam na charrete, aí você vê o cuidado, né? Com os animais, isso é muito importante E nós estamos registrando aqui pelo nosso canal Linha Direta Web O nosso negócio aqui sempre é informação